Clube Brega Olhando pra aquela aliança Você que está bem distante Vem ao medo, vem me controlar Eu aqui me sinto sozinho Vem o seu carinho, comece a gritar Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Tenha dó do meu pena Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Volte e vem me buscar Eu quero mandar um abraço bem forte Pra o meu amigo Francimar do forró Alô Francimar Solado na vira do caminho Sozinhos tem amor sem esperança Decorando o seu carinho Olhando pra aquela aliança Você que está bem distante Vem ao medo, vem me controlar Eu aqui me sinto sozinho Sem o seu carinho, comece a gritar Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Oh meu bem, oh meu bem Vem ao medo, meu pena Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Volte e vem me buscar Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Tenha dó do meu pena Oh meu bem, oh meu bem, oh meu bem Oh meu bem, oh meu bem Volte e vem me buscar Eu quero mandar um abraço Para a Maria lá no Baixão Grande Alô Baixão Grande Alô Maria Um abraço Eu não sei quando você vai voltar pra mim Mas a saudade onde vai chegar o fim Meu amor Vem morrer, volta pra mim Todo homem que te ama fala assim E você não tem amor por mim Me abandonou e me deixou aqui sozinho Viver sem ela Eu não vivo Estou sofrendo pelo amor dessa mulher Viver sem ela Eu não vivo Estou sofrendo pelo amor dessa mulher Eu não sei quando ela vai voltar pra mim Mas a saudade onde vai chegar o fim Mas a saudade onde vai chegar o fim E você não tem amor por mim Me abandonou e me deixou aqui sozinho Viver sem ela Eu não vivo Estou sofrendo pelo amor dessa mulher E você não me deixou aqui sozinho Você entrou em minha vida Vem saber por onde Vem saber por onde Falando em pé do nosso amor Que era importante pra nós dois Falando em pé do nosso amor Que era importante pra nós dois Pago pra mim Pago pra mim O nosso amor Pago pra mim O nosso amor Pago pra mim Aonde está Hoje eu vou direto E vou다� Hoje eu vou direto te buscar Eu não sei se esse amor Vai querer voltar Pago pra ver O nosso amor Pago pra ver Aonde está Hoje eu vou direto te buscar Hoje eu vou direto te buscar Hoje eu vou direto te buscar Eu vim assistir seu casamento Eu vim pra você me ver Desejo que seja feliz com o outro Não quisesse ser a dona do meu plano Agora estou aqui em sua presença Eu vim para lhe dar meus parabéns Ela se deu a mão se lamentando Casei com o outro, mas amo você também Ela se deu a mão se lamentando Casei com o outro, mas amo você também Ela chorava e seu pranto rolava Caíam no chão Ela disse adeus E se despediu E apertou minha mão Ela chorava e seu pranto rolava Caíam no chão Ela disse adeus Ela disse adeus E se despediu E apertou minha mão Quero mandar um abraço Para meus amigos de Imperatriz Maranhão São Pedro Alô São Pedro Estou chegando aí São Pedro Eu vim assistir seu casamento Eu vim pra você me ver Desejo que seja feliz com o outro Não quisesse ser a dona do meu plano Agora estou aqui em sua presença Eu vim para lhe dar meus parabéns Ela se deu a mão se lamentando Casei com o outro, mas amo você também Ela se deu a mão se lamentando Casei com o outro, mas amo você também Ela chorava e seu pranto rolava Caía no chão Ela disse adeus E se despediu E apertou minha mão Ela chorava e seu pranto rolava Caía no chão Ela disse adeus E se despediu E apertou minha mão Eu quero mandar o meu abraço Pra o fã acima do corró Alô fã acima do corró Um abraço do net Quando você está comigo Você fala de mim Qual é de nós dois que por você quer? Qual é de nós dois que por você quer? Você tem que escolher Pra poder ser a minha mulher Você tem que escolher Pra poder ser a minha mulher Se você escolher E se você escolher Você fica com ele E se me escolher Vou levar você Pra beber comigo Ela me falou Ela me falou Não beber Não beber Ela me falou Não beber Não beber Você tem que escolher Pra poder ser a minha mulher Você tem que escolher Você tem que escolher Pra poder ser a minha mulher Se você escolher Você fica com ele E se me escolher Vou levar você Pra beber comigo Ela me falou Não beber Não beber Não beber Ela me falou Não beber 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 Eu quero mandar um abraço forte para o Liceu, em Goiânia Alô Liceu, Francisco, alô Quando você foi embora, seu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Não tem santos que dejeito Pra você viver comigo E hoje em diante, nós vamos ser Um simples amigo E hoje em diante, nós vamos ser Um simples amigo Você foi embora, meu coração quase parou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza Eu contava com a despesa, foi somente tristeza E você me deixou Eu contava com a despesa, foi somente tristeza A lua de mel foi somente tristeza A lua de mel foi comigo E você me deixou A lua de mel foi comigo Foi Deus que me deixou Agora é a lua de mel foi somente tristeza Agora é o amor mais feliz Tudo aconteceu Agora é o amor mais feliz Tudo aconteceu Agora é o amor mais feliz A lua de mel foi somente tristeza E você não casou A lua de mel foi comigo E você não casou A vida que levo contigo Foi Deus que me deu A vida que levo contigo Foi Deus que me deu Agora somos mais felizes, tudo aconteceu Agora somos mais felizes, tudo aconteceu Eu quero mandar um abraço pra meu amigo Tonhão Lá, São Pedro da Água Branca, é de nascimento Um abraço, meu amigo A minha empregada, falou pra todo mundo Quem ia ter, um filho meu? Quem ia ter, um filho meu? Ela mentiu, quem vai ter um filho meu? Nada aconteceu comigo, nada eu posso fazer Ela mentiu, quem vai ter um filho meu? Nada aconteceu comigo, nada eu posso fazer Se eu cuidar, eu vou fazer o DNA Eu não vou pagar, pela culpa de ninguém Esse cara que fez isso contigo Não quer ser o seu marido, ele quer enganar alguém Esse cara que fez isso contigo Não quer ser o seu marido, ele quer enganar alguém De filho eu não sei, de quem é Se é do João, ou se vai, e do Mané Se é do João, ou se vai, e do Mané Alô Brasil, um abraço do Netinho Nascimento E todo o coração Sucesso Sucesso A seu bonde é se vindou-me contigo Desceu o homem, da sua vida predators, mas... Não via mais ser fácil Não via mais ser fácil Pra você me esquecer Tudo foi um sonho, e nós sonhamos Tudo foi um sonho, e nós sonhamos A minha vida, sempre foi assim Amar, e não gostar de mim A minha vida, sempre foi assim Amar, e não gostar de mim A minha vida, sempre foi assim Amar, e não gostar de mim Amar, e não gostar de mim A minha vida, sempre foi assim Amar, e não gostar de mim 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 Não posso andar na sua rua Senhor juiz O que eu devo fazer Para rever os meus filhos E ela não deixa eu ver Senhor juiz O que eu devo fazer Para rever os meus filhos E ela não deixa eu ver Eu vou pegar meu carro Vou sair sem direção Vou procurar um bar Para me afogar Dessa minha paixão Vou procurar um bar Para me afogar Dessa minha paixão Vem, ô juiz O que eu devo fazer Para rever os meus filhos E ela não deixa eu ver Senhor juiz O que eu devo fazer Para rever os meus filhos E ela não deixa eu ver Vou procurar meu carro Vou sair sem direção Vou procurar um bar Para me afogar Dessa minha paixão Vou procurar um bar Para me afogar Dessa minha paixão Abraço especial Para meu irmão Francisco Marques Alô Francisco Marques Sucesso E ela não deixa eu ver 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 Obrigado.